Questionar, pensar e procurar soluções. Esse é o objetivo da robótica educacional realizada pelo SESI. Como meio interdisciplinar, os alunos desenvolvem projetos teóricos e práticos e levam para a vida valores. A robótica é trabalhada com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Nós temos hoje um festival de robótica que envolve todas as turmas, no qual as turmas demonstram os seus trabalhos para os professores, para os funcionários e mesmo para as outras turmas também. Então cada um fez um projeto que está demonstrando todos ligados à robótica. Ao todo foram 12 equipes que apresentaram seus projetos. Entre elas, destaque para os olimpianos da robótica, que mostrou as habilidades do robô Zeus. Em setembro, os alunos do ensino médio vão disputar a fase estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, em São Bernardo do Campo. Ele tem o objetivo de seguir por três salas e uma rampa. Duas salas, primeiro, conterá linha para ele poder seguir e obstáculos. Vai ter a rampa, que ele subindo a rampa, na sala 3 irá ter uma lata, que significa vítima. Pegando a vítima, levará até um ponto preto da sala 3, soltando a vítima lá, voltando e desligando. Assim será a missão concluída. Em celebração ao Dia da Indústria, o evento homenageou o empresário e diretor do Siesp e do Departamento de Integração Regional da Fiesp, Roberto Cadioli. Exatamente. O Dia da Indústria é dia 25 de maio e nós, em homenagem a esse dia, convidamos hoje, fizemos uma homenagem para a Cadioli Implementos Agrícolas e para o Siesp de Matão, que representa, na verdade, as indústrias de Matão e da região. Então, nós temos toda semana um hino, um culto à bandeira e em alguns momentos nós homenageamos uma pessoa e o trazemos como exemplo para as novas gerações de empresas que cresceram, que estão construindo, de marcas sólidas, marcas fortes, porque nós acreditamos que os nossos alunos aprendem de uma forma muito eficaz através da pedagogia do exemplo. Para o homenageado do dia, a satisfação e uma importante iniciativa do SESI. Olha, eu fiquei muito feliz com a homenagem, foi uma surpresa para mim e também, ao mesmo tempo, por estar representando a indústria de Matão, que é um parque industrial fantástico, fabuloso e eu me senti, assim, muito feliz por poder participar dessa feira da robótica e, ao mesmo tempo, receber essa homenagem. A indústria de Matão, a gente considera ela de suma importância, não só para a cidade, como para o nosso estado e para o Brasil também.